Multiplicam-se as ações para pedir a libertação do ETA Rios Uribe de Chebarria, que sofre de cancos. Nas ruas de São Sebastião recolhem-se assinaturas. Nas prisões francesas e espanholas, dezenas de elementos da ETA estão em greve de fome. A iniciativa mobiliza atualmente mais de uma centena de reclusos do grupo separatista basco. A adesão de Arnalo Oteg, detido desde 2009, deu uma nova força ao movimento que pede a liberdade condicional para Uribe de Chebarria, também ele em greve de fome. O PP já respondeu. O Partido Popular defende o cumprimento estrito da lei e vai pedir para que não sejam feitas cedências perante greves de fome teatrais ou qualquer tipo de chantagem por parte de quem quer que seja. Uribe de Chebarria foi condenado em 1998 a 33 anos de prisão, juntamente com mais três elementos da ETA pelo sequestro de um polícia. O secretário-geral socialista considera que é preciso mudar a lei e evitar que situações como estas se repitam. Se o governo não tomar medidas, vamos recolher assinaturas para avançar com uma iniciativa legislativa para resolver situações de política antiterrorista. A ETA declarou em outubro o fim definitivo da luta armada, cerca de cinco décadas depois do início das operações, onde foram mortas mais de 800 pessoas. A ETA declarou em outubro o fim definitivo da luta armada, cerca de cinco décadas. A ETA declarou em outubro o fim definitivo da luta armada, cerca de cinco décadas.